O programa Caminho da Universidade traz para entrevista, neste domingo de Páscoa, o nosso bispo, Dom Agenor Girardi. Eu quero, Dom Agenor, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, da TV Mil, que é afilhada à TV Cultura do Brasil. E a sua benção. Bom dia, Deus abençoe, obrigado pelo convite. E vamos conversar, então, à TV Mil. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês e a quem está em casa nos acompanhando. Nós que agradecemos a sua presença, Dom Agenor. E para que o nosso público possa conhecer um pouquinho da pessoa, da personalidade de Agenor Girardi, onde nasceu, familiares, por gentileza. Muito bem. Então, eu sou descendência de família italiana, Girardi já diz tudo, né? Nasci em Santa Catarina, na região de Criciúma, Tubarão, na pequena cidade de Orleães. E lá eu vivi até os meus oito anos. Depois, minha família veio para o Paraná, Francisco Bertrão, e ali que, com 14 anos, entrei no Seminário São José dos Missionários do Sagrado Coração de Jesus. Muito bem. Dom Agenor Girardi, vamos conhecer esta caminhada, né? Antes, porém, quando que despertou a questão para a religiosidade? Como é que o senhor disse, pô, Deus está me chamando? Deus fez um sinal? O senhor sentiu no coração? Como é que funcionou exatamente este chamamento de Deus para a vida religiosa? A base, eu considero a base de toda a minha família, sempre muito católica. Somos em cinco irmãos e lembro como menino que na minha casa seerezava o terço, tinha a hora vocacional, a hora de adoração. Então, creio que já na família começou essa raiz vocacional, esse chamado. Porque quem chama é Deus, né? A pessoa vai respondendo. É um mistério. A vocação também é um mistério. É difícil, muitas vezes, explicar. Ah, foi por isso, por aquilo, esse sinal, ou aquilo. É o todo de uma caminhada, é um conjunto de valores, de uma comunidade inteira também. Muito bem. Muito bem. E nessa caminhada, do seminário até o bispado, nos fale um pouquinho, porque afinal há uma cisão. O senhor deixa pai, mãe, irmãos, amigos, e vai para a preparação de uma vida religiosa. Então, nos fale exatamente do momento do seminário, a clara ordenação como sacerdote e depois o bispado. Eu entrei nos seminários com 14 anos de idade. Na época era comum entrar nessa idade em seminário. E tanto assim que a gente morava também no interior. Então, o seminário era essa oportunidade de continuar os estudos. Mas não só por isso, mas também por responder esse apelo vocacional, essa dimensão da graça de Deus atuando. Me ordenei aos 30 anos e agora já tenho 30, vou fazer 35 anos de padre. Bispo, são 6 anos, fui bispo auxiliar em Porto Alegre por 4 anos. E agora estou nesta diocese de União da Vitória há quase 2 anos. Que beleza. E Dom Agenor, mais pessoas da família ou da comunidade também motivavam a questão de se tornar um religioso? Ou o senhor foi uma exceção do lugar onde nasceu? Nos conta sobre isso. Onde eu nasci, na pequena comunidade, Rio, Laranjeiras, município de Orleans. Então, morávamos no interior, éramos todos praticamente parentes, primos, tios. E era uma comunidade muito ativa, muito vibrante. E impressiona que daquela comunidade onde eu nasci, naquele período, saíram 7 padres. Quantos? Sete. Sete. E todos primos. Então, eu sou primo de mais seis padres, que depois se espalharam pelo Brasil e até fora do Brasil, mas que foi daquele núcleo, daquela comunidade que tinha quanto? Máximo 50 famílias. Ali saíram 7 padres, fora as irmãs religiosas e outros mais. Alguns casaram também, se não, a vocação da família, que também é muito abençoada e precisa, né? Que tinha que dar continuidade da população lá daquela região, né? Exatamente. Muito bem. Então, se nós olharmos em termos de percentuais, altíssimo. Isso não existe mais, né, D. Hoje é outro momento, é outra mentalidade. Mas foi aquele contexto, né? Aquele contexto, assim, orante, confiante, de muito apoio. E a gente recebia muito apoio dos tios, dos primos, das tias. Era, assim, algo marcante, né? Então, ter um filho padre era também para a comunidade uma honra, uma alegria. Então, a gente sentia essa força e esse apoio. Mas da família do senhor, do seu pai e da sua mãe, somente o senhor que se tornou religioso ou mais alguém? Não, da minha família, somente eu. Nós somos cinco irmãos, os demais casaram, né? E eu me tornei religioso, padre e hoje bispo, né? Que nem imaginava. Olha só. Porque o ser bispo não é que a gente pede, vem direto do Papa. Você está fazendo o seu trabalho numa paróquia ou tal, de repente você é nomeado bispo. Então, também é uma experiência, assim, forte. É um chamado de Deus para um cargo diferente dentro da igreja. De muita responsabilidade também, né? Você foi nomeado bispo e assumiu no seu país, no primeiro momento? É, seis anos atrás. Eu fui nomeado, ordenado bispo em 25 de março de 2011. Daí eu fiquei em Porto Alegre. Veja, na grande Porto Alegre por mais de quatro anos. E, em seguida, o Papa Francisco me nomeou para esta diocese de União da Vitória, que estava vacante há mais de ano. Também é uma mudança de Porto Alegre para a União da Vitória, uma mudança muito grande. Mas estamos aí para servir, né? Servir esse povo aqui desta diocese. O senhor é o terceiro bispo. Primeiro, bispo emédio, Dom Walter. Pois tivemos o Dom João Bosco, que hoje está em Osasco, São Paulo. E o senhor é o terceiro a ocupar exatamente esta responsabilidade junto à diocese de União da Vitória. E por falar em diocese, meu caro Dom Agenor Girardi, como é que está a diocese? Afinal, são diversos municípios. Eu sei que o seu território é grande para administrar. Como é que o senhor recebeu? Como é que está esse andamento, a sua pastoral? Então, nós somos 13 municípios que pertencem à nossa diocese e 25 paróquias. E nós temos, assim, somando todas as comunidades ou capelas, porque cada paróquia tem um determinado número de capelas ou de comunidades, nós temos 500 comunidades. E nossa diocese, de um lado ao outro, são 300 quilômetros, desde o interior de Bituruna, General Carneiro, até Antônio Linto, até São João do Triunfo, São Mateus, mais ou menos 300 quilômetros. Toda a diocese é banhada pelo rio Iguaçu. Isso também é um dado interessante, que já tivemos até consequências sérias com nossas enchentes aí. Mas é um povo muito bom, muito acolhedor. Desde o primeiro momento, me senti muito em casa, e a gente sente também a fé desse povo, a dedicação. É bonito chegar nas comunidades, o pessoal recebe com alegria, com festa. Estou visitando também dessas 500, eu já visitei umas 100 comunidades quase. Então, é muito bonito poder chegar até o coração do povo, lá onde as pessoas estão, bem no interior. Muito bem. Bom, são 500 capelas, são 500 comunidades. Curiosidade, agora despertou o interesse saber quantos religiosos padres, não diáconos, padres para atender 500 capelas. Na nossa diocese, no momento, estamos com 42 padres. E nesse ano, estamos ordenando quatro novos padres. Dois já foram ordenados, o padre Marcelo, o padre João Francisco. E outros dois serão em Rebouças, o João Henrique e o Emerson, agora nos próximos dias. Então, todas as paróquias têm padres que atendem. E têm paróquias com 40 comunidades, nós temos também. O interior é muito grande, muito grande. Esvaziou bastante também. Mas ainda, ainda aqui na nossa região, a população permanece. Me parece que não há uma migração tão grande como em outros lugares. As famílias, os filhos acabam se casando, permanecem lá junto com os pais. Tem essa característica no nosso interior. Muito bem. Vamos, então, ao foco da Páscoa. Conhecemos um pouco da personalidade, do religioso, do seu trabalho na diocese. Vamos falar um pouquinho da Páscoa. Por que quaresma? O senhor já falou em 40 agora também, 42 sacerdotes. Por que quaresma, Dom Agenor? Então, o ano litúrgico, podemos dizer que gira em torno de duas grandes festas. O Natal e a Páscoa. Preparando essas duas festas, que são centrais na nossa fé, na nossa história, temos dois tempos próprios. Advento, prepara o Natal, advirma, preparação de alegria, marcado pela esperança da vinda do menino Deus. Então, o Advento prepara o Natal. Quaresma tem o sentido de 40 mesmo. 40 dias de preparação, a Semana Santa, a Páscoa. Tem já um fundamento bíblico. O povo de Deus, pelo deserto, andou 40 anos com a liderança de Moisés, procurando a terra prometida, depois que saiu do Egito. É chamado tempo da libertação, com altos e baixos, com muitas situações também que a gente pode ver nos textos bíblicos. Depois, Jesus passou 40 dias também no deserto, se preparando. Então, a igreja tomou essas duas imagens e colocou quaresma, preparação da Páscoa, que é a grande festa de Jesus ressuscitar. Muito bem. Bom, Genor, nós vamos encerrar o primeiro bloco e vamos dar continuidade em relação a esse momento tão importante quanto a questão da quaresma e vamos falar, evidentemente, também da relação de Cristo com os apóstolos. Então, esse é o questionamento para o segundo bloco. Como era a relação de um líder com aqueles que estávamos seguindo e vice-versa. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade. Hoje, domingo de Páscoa, temos a grata satisfação de estar entrevistando o nosso bispo, Dom Agenor Gerardi. É rapidinho, já retornamos com o programa Caminho da Universidade.